Destrava, joga, pua, alta, espiranha, fica maluca Quem tá passando é o da mamãe, com a Glock na cintura Que passou foi o novinho, com a Glock na cintura Que passou camisa 10, com a Glock na cintura Que passou foi o espiro, com a Glock na cintura Que passou foi o sem saudade, com a Glock na cintura Destrava, joga, pua, alta, espiranha, fica maluca Quem tá passando é o DG, com a Glock na cintura Que passou foi o novinho, com a Glock na cintura Que passou camisa 10, com a Glock na cintura Que passou foi o esquilo, com a Glock na cintura Que passou foi sem saudade, com a Glock na cintura Destrava, joga pro alto, espiranha, fica maluca Quem tá passando é o DG, com a Glock na cintura Que passou foi o novinho, com a Glock na cintura Que passou camisa 10, com a Glock na cintura Que passou foi o esquilo, com a Glock na cintura Que passou foi sem saudade, com a Glock na cintura Destrava, joga pro alto, espiranha, fica maluca Quem tá passando é o DG, com a Glock na cintura Que passou foi o novinho, com a Glock na cintura Que passou camisa 10, com a Glock na cintura Que passou foi o esquilo, com a Glock na cintura Que passou foi sem saudade, com a Glock na cintura Destrava, joga pro alto, espiranha, fica maluca